Somos um exército de nós, abençoando o coração, abençoando o coração E tem um grande amor, é uma espécie de mãos Uma chão, um corpo de gênero E tem um grande amor, é uma espécie de mãos Mulheres pequenas, mulheres vestidas, mulheres de coragem Mulheres de toda a vida, em paz, 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 em paz Anunciando o nosso coração, nós somos um exército de nós Abençoando o coração, abençoando o coração Abençoando o coração, somos um exército de nós Abençoando o coração, abençoando o coração Um exército de poderoso, de coragem e ação Abençoando o coração, abençoando o coração Abençoando o coração, abençoando o coração